Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo ou pelo menos quase tudo. E hoje eu vou trazer uma notícia para vocês absurda que não tem como ninguém, espero eu, ser a favor de uma atrocidade dessas. Essa notícia vem lá do Afeganistão. Vem aqui ler comigo. Talibã proíbe mulheres de falar e mostrarem seus rostos em público através de uma nova lei. Esta nova lei, como vocês podem ler aqui embaixo, foi aprovada na última quarta-feira. E aí o Talibã proibiu as vozes e os rostos descobertos das mulheres em público sobre nova lei para combater o vício e promover a virtude. Isso é o que eles usam para defender as atrocidades. Muito mais do que isso é o que vem abaixo, um motivo principal que vocês já devem imaginar o porquê. As mulheres são muito sedutoras, as mulheres assim só de serem mulheres já são muito sedutoras, né? Por isso que precisa cobrir o corpo delas. Eu não quero cair em tentação, galera. Esse é o motivo principal. Vamos ler aqui. O grupo fundamentalista islâmico que controla o país há três anos criou o Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício. Eles assumiram o poder após a retirada das forças dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021. Galera, o artigo lá, o documento tem mais de 144 páginas, tá? E aí diz mais o que? O artigo 13 do documento relaciona-se especificamente às mulheres e estabelece que é obrigatório para uma mulher cobrir seu corpo o tempo todo em público, sendo essencial cobrir o rosto para evitar tentação e tentar os outros. Oh, meu Deus, os homens, coitadinho deles, né? Eles não sabem se controlar, o instinto animal continua vivo nesse povo, né? Por que será? Eles alimentam o instinto animal masculino. O homem não precisa se controlar. É a mulher que tem que se conter, tem que se privar de uma liberdade, porque, entende, eu sou um homem, eu sou um animal predador e você está me deixando, assim, muito tentado, teu corpo feminino e sedutor. Só que, em outras nações, nós não somos mais aquele animal primitivo, né? Nós treinamos nosso cérebro, nós crescemos, nós nos aperfeiçoamos para que esse tipo de situação, ele não aconteça. A gente sabe que existe muita pessoa lelé da cuca em todos os lugares do mundo, mas um país inteiro ser a favor dessas atrocidades, para mim, é assim, sabe? É uma coisa absurda num nível tão grande que é triste saber que, ainda nos tempos de hoje, mulheres vivem nessa situação. E aí, ainda diz aqui, ó, Também estipula que as roupas não devem ser finas, apertadas ou curtas, porque, entendeu? Se você usar, abre-se uma brecha. Agora, as feministas, elas lutam contra o que acontece no Afeganistão, levantam bandeiras, vão lá gritar nas passeatas contra o Afeganistão, contra essa lei horrorosa, contra uma religião como essa, que deixam as mulheres tão privadas da sua liberdade, porque é fácil gritar contra os cristãos, né? Ai, os cristãos são isso, são aquilo, as mulheres não podem fazer isso ou aquilo, ok? Se as feministas são contra o que está escrito na interpretação de algumas pessoas da Bíblia, que mulher não pode fazer isso ou aquilo, elas falam que isso é horrível, gritem contra essas leis islâmicas horrorosas que privam as mulheres, gostariam que as feministas lutassem por todas. Não tem coragem? Não tem. Olha só o que continua dizendo aqui. As vozes femininas foram consideradas íntimas. É por isso, é muito sedutor ouvir uma mulher falar. Por mais que ela esteja conversando, falando baixo, normal, é muito sedutor para um homem ouvir a voz de uma mulher. E como tal, não devem ser ouvidas cantando, recitando ou lendo em voz alta, em público. Mas aí, se ela não pode recitar, o que seria eu recitar? Elas não podem falar mais em público. Elas precisam ficar caladas em público. Também é proibido que mulheres olhem para homens com os quais não tem parentesco de sangue ou casamento. Não se pode. Ela, se estiver andando na rua, tem que ficar com a cabeça baixa, porque se ela levantar para ver se ela vai esbarrar em alguém e for um homem, o que vai acontecer? Ela vai andar assim? Como é que não se olha para uma pessoa? O que você vai fazer? Porque se você está andando na rua e tem uma pessoa vindo por todos os lados, se você vê um homem na sua frente, você não pode olhar para ele, você vira para o lado, tem um outro homem, você vira para o lado, tem um outro homem, o que você faz? Você não vive? Você nunca mais vai sair de casa? Porque se você olhar para o homem, você está deixando ele muito tentado? Cara, isso é de um absurdo, tão grotesco, que me dá embrulho, me dá enjoo. O artigo 19 proíbe a reprodução das músicas, e aí eu me pergunto, música é o quê? Com voz feminina ou voz masculina também? Voz feminina, com certeza, não vai ser a masculina, né? Porque a masculina não tem problema nenhum, né? O transporte de mulheres viajando sozinhas e misturadas com homens e mulheres que não sejam do mesmo parentesco, ou seja, se não pode misturar homens e mulheres que não sejam parentes, a mulher que tiver um parente, ela pode entrar num ônibus? Ou também não pode? Acho que pode, né? Mas tem que estar com um parente homem. Se você não tiver um parente homem disponível, você não vive, você não sai da sua casa, porque abre-se precedentes para que homens façam qualquer coisa com elas. No mês passado, um relatório da ONU afirmou que o ministério, esse ministério que foi criado, estava contribuindo para um clima de medo e intimidação entre os afegãos por meio de decretos e dos métodos usados para aplicá-los. E aí, o que é que eles falaram? Eu quero mais é que a ONU, em outras palavras, para deixar bem claro, né? O Talibã rejeitou o relator da ONU, óbvio. Eles querem que a ONU vai tomar naquele lugar. Entendeu? O que é a ONU para eles? Porcaria nenhuma. Eles não estão cagando para a ONU. Você está entendendo? A ONU pode falar o que quiser. Portanto, que não venha interferir lá dentro. Vocês podem falar o que quiser, meus amores. Estou nem aí para vocês. Essa é a linguagem correta de se colocar aqui nessa tradução. E aí, outra coisa, cara, só tem absurdo nessa matéria. A Unesco também constatou que o Talibã privou deliberadamente mais de um milhão de meninas afegãs à educação desde que voltou ao poder. Ou seja, as meninas não estão sendo educadas. O Afeganistão é o único país do mundo onde as mulheres são proibidas de frequentar a educação secundária e as universidades. A interpretação do Talibã e da lei Sária, que é a lei absurda, a lei Sária, que eles seguem. Olha, eu tenho pavor dessa lei Sária, tá? É que as meninas não devem ser educadas além da sexta série. E aí, como eu não tenho muito conhecimento sobre Sária, Talibã e essas coisas só desses absurdos que a gente sabe que acontecem com as mulheres, eu vou trazer um vídeo aqui da maravilhosa Nain Borges, que vocês sabem que eu sou muito fã dela. Ela fala sobre diversos assuntos, inclusive esse. E aí eu faço de novo das palavras dela as minhas palavras. Então eu quero, por favor, que vocês tenham atenção na explicação que ela dá sobre esse assunto lá no Talibã, tá? Banu Afeganistão acaba de soltar um decreto no qual determina que os rostos das mulheres e as vozes das mulheres não poderão mais ser vistos e ouvidos em público na presença de homens que não sejam da sua família. Todas as vezes que eu posto alguma coisa sobre o islamismo aqui, aparece alguém pra dizer, mas você não pode generalizar. Não posso? Quem disse? Posso e vou. Generalizar não é unanimidade. Generalizar significa aplicar uma regra, um entendimento, uma noção, um padrão pra maioria de um grupo. E eu digo pra vocês, a maioria dos homens muçulmanos é misógena. Bem, se não bastassem essas notícias do Afeganistão no qual as mulheres serão obrigadas a cobrir completamente o rosto para evitar o que a lei descreve como tentação. Já que isso aqui não é suficiente pra um monte de gente, vamos a alguns dados e eu vou mostrar que estamos falando da maioria. A maioria significa mais do que 50%, certo? 60% dos homens egípcios concordam com crimes de honra em algumas circunstâncias. 65% dos homens egípcios acreditam que não deveria haver leis criminalizando a violência doméstica, incluindo a violação conjugal. 61% dos homens egípcios desaprovam que as mulheres sirvam como líderes de partidos políticos. Já posso chamar de misoginia? Ainda não? Vou pro Marrocos, então. 60% dos homens marroquinos disseram que se uma mulher é estuprada, ela deveria se casar com seu estuprador. 62% dos homens marroquinos disseram que uma mulher deve tolerar a violência para manter a família unida. No Egito e no Iraque, 55% dos homens acham que as mulheres não têm direito de escolher usar ou não o véu. No Afeganistão, 70% dos homens. Mulheres devem obedecer aos seus maridos? 69% dos muçulmanos na Rússia acham que sim. Tajikistão, 89%. Malásia, 96%. Indonésia, 93%. Tailândia, 89%. Afeganistão, 94%. Paquistão, 88%. Bangladesh, 88%. Tunísia, 93%. Marrocos, 92%. Iraque, 92%. Eu mostrei pra vocês a entrevista que o tio de Mani Khalif deu à BBC. E o que é que ele fala? Meninas raramente podem sair de casa. Apenas os meninos podem brincar na rua. E que foi brincando na rua de futebol com os meninos que Mani Khalif foi encontrado por um boxeador profissional. Argélia. As meninas não podem sequer brincar na rua. E o que dizer do novo projeto de lei do Iraque que visa reduzir a idade de consentimento para casamento para apenas 9 anos de idade? É misoginia suficiente pra gente? Ou já posso chamar de pedofilia também? Eu não vou defender isso. Eu não vou chamar o patriarcado islâmico de coitadinho. Eu não vou dizer que esse pessoal é oprimido. Eu não vou fazer isso. Pode me chamar de islamofóbica. Eu não vou fazer isso. Islamofóbica vai ser só mais um xingamento de muitos que eu recebo aqui que eu enfio na minha gaveta do... E aqui é importante o que ela colocou no final, tá? Pra gente ler e prestar atenção. As novas leis que apoiam as mulheres as tornam muito corajosas, difíceis de controlar. Agora elas podem discutir e brigar com você, porque você sabe que elas estão protegidas. Disse um homem de 64 anos no Cairo. É isso. Eu não tenho mais nada pra falar. A Nina Borges já falou tudo. É por isso que eu gosto de trazer os vídeos dela. Vou até dar um like aqui também. E é isso. Eu espero que vocês tenham se informado, como sempre, um pouco mais. Um beijo. Até a próxima. E tchau.